e aí pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo tutorial do weed dessa vez eu vou ensinar para vocês como fazer os resets no vídeo passado eu ensinei vocês a dropar esses círculos divinos para fazer os resets então eu vou deixar o link aqui na descrição vai estar aí na tela então vamos nessa você vai vir aqui em arsia bem simples mesmo você vai vir aqui no alquimista Jeff colocar o círculo divino e clicar em cima dele já que minha classe aqui é de foema então saiu de magia branca vamos testar aqui a sorte dos outros magia negra magia especial magia branca magia branca magia especial magia branca magia especial magia branca magia branca magia especial magia especial magia e magia branca bom não tive muita sorte né o que vale mais a pena é esse aqui né é o de trans, magia negra, evocação e troca os outros valem menos menos gold mas tá ai pessoal é assim que se faz os resets né a partir do círculo divino puro tanto faz se for o de 50 ou de 100 pontos e seria isso, tutorial bem básico para vocês e é isso aí pessoal, se você gostou clique em gostei se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro das atualizações e é nóis galera, vou ficando por aqui, até mais e até o próximo vídeo pessoal, valeu! Tchau!